A resistência de um assassino em série em Goiânia vem causando medo e insegurança em quem vive na cidade. Os rumores começaram após a circulação de um áudio pelas redes sociais com um alerta sobre a atuação de um matador de mulheres que em uma motocicleta e capacete pretos abordava as vítimas sempre da mesma forma. Se aproximava delas, dava voz de assalto e atirava, matando sem levar nada. Acabei de sair da clínica e hoje foi uma mulher lá a pedido de uma delegada e ela está passando esse alerta para todos os estabelecimentos que têm muitas mulheres. Mas isso é um alerta para todas as mulheres de todos os lugares. Tem um serial killer solto em Goiânia. Geralmente os ataques estão acontecendo no Jardim América, no Sudoeste e na Nova Suíça. E ela pediu um alerta muito grande, porque eles estão quase pegando esse cara e pediu para não espalhar para homens, pediu para espalhar só para as mulheres. Então esse é um alerta para as mulheres. O perfil das vítimas do suposto serial killer seria mulheres jovens, com idade entre 14 e 29 anos e em situação de vulnerabilidade. A Polícia Civil quer tranquilizar a população. Nós temos nos enquetes policiais instaurados aqui no homicídios, dirigentes muito avançados em relação às diversas autorias e às motivações dos crimes dessas meninas, dessas jovens mortas aqui na capital de uma forma tão bárbara. Nós temos situações que colocam tranquilamente a Polícia Civil em uma posição de alertar e impedir que novos boatos ocorram, até para que não ocorram injustiças sociais e também que não prejudiquem as investigações. Os assassinatos contra mulheres na capital começaram em janeiro deste ano. Os últimos momentos de Ana Lídia Souza, de 14 anos, a vítima mais recente do assassino, foram registrados pelas câmeras de segurança de uma casa próxima ao local onde ela foi morta. Nas imagens, é possível ver a jovem caminhando pela rua em sentido a um ponto de ônibus. Logo em seguida, o suposto matador passa em uma moto. Minutos depois, o mesmo motociclista retorna tranquilamente pela avenida. Vizinhos ao local do crime estão assustados com a onda de crimes que vem acontecendo no setor. Pelas ruas do bairro, mulheres estão assustadas com a onda de mortes. A gente sai de casa, mas já sai com medo, porque ele sabe que vai parar no ponto de ônibus para pegar o ônibus, já fica com medo. Levanto cedo, vou embora à noite, a gente fica um pouquinho de medo, sim. Às vezes, você nem olha a cor da moto, nem capacete, mas aproximou o motoqueiro, você já fica sobre a avisa. Então, vamos lá. Obrigado.